olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre o cupom da vez e sobre a minha experiência com esse aplicativo é um aplicativo de renda extra então muita gente fica curioso querendo saber se é bom se realmente funciona se dá pra fazer uma grana extra se dá pra ficar rico então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho e aí depois do vídeo você vai ver e vai decidir se é pra você ou não ter lá no cupom da vez gente então é um aplicativo de renda extra uma plataforma de renda extra onde você vai fazer uma graninha uma grana extra apenas ajudando empresas a resgatarem cupons esses cupons eles já estão vencendo já estão com prazo de validade ali quase no limite depois que eles vencem não tem mais o que fazer as empresas perdem esses cupons por isso elas precisam de pessoas reais como nós para ajudar a realizar essa tarefa uma tarefa simples e quando a gente faz o cadastro a gente recebe o passo a passo por e mail tudo detalhado então você vai ter um passo a passo a seguir você vai ter esse guia não vai ficar perdido sem saber o que fazer e é bem simples a gente você vai resgatando os cupons e com isso o saldo lá na plataforma ele vai aumentando você vai ver que você vai estar com zero reais logo em seguida depois de fazer ali o trabalho você vai estar com sei lá 40 50 reais depois vai pra cem então tudo depende de você de quantos cupons você resgatou de quanto você quanto tempo você ficou na plataforma tá gente não é uma mágica você tem que fazer o trabalho que tem que ser feito tá faz a sua parte direitinho e aí pra sacar é via pix sem burocracia nenhuma você coloca sua chave pix o dinheiro cai na hora na sua conta eu consigo fazer ele tem dias que eu consigo fazer quase 100 reais depende quanto tempo que eu tenho disponível às vezes eu tô ali de bobeira em vez de ficar rolando o dinheiro no instagram aí eu lembro opa deixa eu fazer o meu trabalho que ajudar as empresas deixa eu entrar aqui no na plataforma do cupom da vez aí eu entro vou fazendo o que tem que ser feito resgatando ali os cupons enviando para as empresas elas dão check dão ok e o dinheiro cai lá na plataforma então tem dias que eu consigo quase bater 100 reais eu também não fico muito tempo tá gente porque eu faço outro né eu tenho outro trabalho essa não é minha renda principal mas tem me ajudado muito é uma renda que salva aí um dinheirinho que salva o nosso dia salva a nossa semana eu vou acumulando e eu gosto de sacar uma vez por semana porque eu gosto de acumular gosto de ver um valor maior ali para poder sacar ok mas cada um vai trabalhar do seu jeito tá você faça aí como ficar melhor para vocês vim explicar então brevemente como ele funciona e o legal também é que ele tem sete dias de garantia vale muito a pena para quem quer um caixa rápido uma grana extra tem salvado aí os meus dias é uma graninha que entra aí que eu nem esperava ok gente lembrando que o link do site oficial tá na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário corre lá e já faz o seu cadastro tchau tchau